Carreta funerário e município, Likisá, Labelé-Halao, operação, tamba condição, at. Carreta funerário, Likisá, Labelé-Halao, operação, desde fulano setembro, Tinancoto. Carreta funerário e município, Likisá, Labelé-Halao, operação, Rode-Tula-Mate, Vesifatimida, Vafatincelo, tamba condição, at. Diretoração social do município, Likisá, Abel de Souza, BRTTL, informa, Carreta funerário e município, Likisá, Labelé-Halao, nina operação, desde setembro de 2020, tamba condição, at. No durante, né, reten apoio o dedo, se dili. Mãe, betamba, questão, cerca, sanitário e redili. Carreta funerário, Labelé-Halao, desloca, hoje, dili, Mãe-Likisá. Carreta, né, lá, continuou aqui. Tamba, roubo, no condição, de ver, que é, at. Abreu, total. Né, roucareté, né, durante, né, haver, o mantenção, e já, companhia, bilhadiás, lá, o gata, aipirú, né, lá. Bilhadiás? Bilhadiás. Lá, consegue, para at. Durhal, mantenção, tamba, Né, que, comenta, sua, melevi, que, hoje, companhia, bukamos, toa, o ala, aipa. Adel, hatu, utan, mas, kifosito, sangas, né, lá, mate, sirni, spirito, tabela, servi, comunidade. Se,ra, bukana, fatim, meus, vadibeli, atende, comunidade, banhiira, comunidade, persisa. Comunidade, condição, de ver, at. Lá, mate, amini, bom, tarif, para at. O, ala, serviço. May be, amini, tenta, na, pati, contact, hon, nego, nasional. Minha, se, ministro, social e inclusão, departamento, carata, funerário, se,ra, atendimento, põe, vai, ita, viva, ita, viva, ita, congresso, neve, que, precisa, carata, funerário. Hatu, perido, manhã, amini, ligar, mi, hoci, dia, telefone, vai, iha, departamento, neve, que, o, rinham, mencione, arre, sangra. Entretanto, hatando a questão, né, administrador, município, e, kissá, domingos, da concessão, do Santos, explica, nie, lamenta, rocita, saune, mas, que, município, o, rinham, relatorio, o, parte, competente, me ve, tu, agora, gính dressed, correntação para ter operacionalmente, quer dizer, neo, me, culpa, mas, agora, in minutes, acompanha, diretamente, cada careto, Antifulanene, mas, mia, procedimento, correspondencia, pediru, si, ra, ou, batalho, al Ministerio, para, ve, la, coordenação interministerial, Namibolini, vale, pelo menos, manera, saída, magia. Dadao, né, carreta funeral, né, para de Itiha, município, no banheiro a comunidade de Roma precisa ser a Rássica Bucamaios. Rússi Likisa, Estaneslau Manuel, bar RTTL.